A saudade andou comigo Através do som da minha voz Em um fã dos mais antigos Fiz mil versos a falar a nós Traz a minha vontade Sem ouvir sequer os meus lamentos E porque a triste ou maldade Correu comigo a cidade Até há poucos momentos Já me deixou Foi-se logo embora A saudade a quem chamei maldita Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Já me deixou Foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta fora Ao ver-te voltar para mim Nem sempre a saudade é triste Nem sempre a saudade é frango e dor Quem paga a saudade existe A saudade não dói tanto amor Pois enquanto tu não vinhas Foi tão grande o sofrimento meu Pois não sabia que tinhas Vem pagar saudades minhas Mais saudades do que eu Já me deixou Já me deixou Foi-se logo embora A saudade a quem chamei maldita Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Já me deixou Foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta fora Ao ver-te voltar para mim Já me deixou Já me deixou Foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou Já me deixou Já me deixou mesmo agora Já me deixou mesmo agora Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta fora Ao ver-te voltar para mim Aplausos